Oi pessoal, eu não vou aparecer agora, mas vou mostrar aqui o que a gente está fazendo aqui no sábado. O maridão acabou de fazer essa parede aqui debaixo da escada, gente, para fazer uma prateleira aqui. Várias prateleiras aqui que eu pedi para eles, para fazer, para guardar brinquedos das meninas, guardar algumas coisas de artesanato que eu tenho. Tinha aqui uma madeira, mas era madeira de... como que é o nome do material? Eucatex. Deucatex não aguentou, porque aquilo não aguenta furar nem nada e não aguenta muito peso. Aí agora eu vou mostrar assim, porque ele acabou de levantar, agora a gente vai limpar aqui. E aí eu vou mostrando cada etapa que ele fizer, tá bom, pessoal? Vai ficar muito legal e com materiais que tem em casa, madeira que já tem, cantoneira lá, que era da outra. Sobra, né? É, aí eu coloco a cortininha aqui, é uma coisa que tem muito gasto. Aí depois eu vou mostrar as outras etapas. Oi, gente, mais um pedacinho que eu vou mostrar onde ele já tá. Esse aqui são pisos que ele usou há muito tempo, tá guardado, aí ele quis colocar aqui para aproveitá-lo. Aí depois eu vou fazer as prateleiras. Vou mostrar assim um pedacinho a cada dia. Ele começou no sábado à tarde, hoje é um domingo, aí ele tá dando continuidade. É só esse pedacinho, depois a gente vai mostrar as outras etapas que vier. Oi, gente, olha, a continuação do nosso armário. Embaixo da escada, tudo improvisado. O marido tinha lajota, fez essa paredinha, tinha uma cerâmica ali, um piso, né? Colocou aqui na parede, vai pintar de branco ainda. Passou uma mão, mas vai passar outras. E as madeirinhas que ele fez a prateleira, aqui e essa outra, era de uma madeira que a loja trocou o meu rack, que veio com defeito. E deixaram essa madeira aí, já tem tempo isso, mais de dois anos. Aí agora o marido viu a madeira e falou, vou aproveitar. Ele fez, olha, deu pra cortar em duas aqui e embaixo em duas. Aí ficaram prateleiras largas, né? Que dá pra guardar bastante coisa. Aqui eu tenho muito feltro, coisas de artesanato que eu gosto de fazer, coisas do aniversário das meninas, que eu sempre mexo com alguma coisinha. E brinquedo delas, coisas assim que eu vou guardar. Aqui também tem uma outra parte, ele colocou uma madeirinha aqui de lado e essa grandinha aqui. Ainda tem embaixo também, mas eu não tô querendo colocar nada embaixo, só alguma coisa grandinha pra não dar muita bagunça na hora de limpar. Mas é tudo improvisado. Agora eu coloco a cortininha de paninho rosinha que já tava aqui e tá bom. É só pra guardar coisinhas, assim, não queria nada de gasto, né? Da gasto, queria usar o que tinha em casa, né? Então ficou ótimo. Ele tinha esses ferrinhos aqui, coisas de loja, né? Que ele tem loja, coisas de loja. Aí ele colocou pra segurar a madeira. Ficou muito legal. Olha lá, ele cortou, tá vendo? Aí ele fez. E tudo assim, coisas improvisadas que a gente tinha. A cerâmica na parede que ele quis colocar desse lado, do outro lado ele colocou. Ah, mas tá bom, tá ótimo. Vai pôr a cortininha, fica tampado. Importante é colocar minhas bagunças, bagunça das meninas. Nada de luxo, né? Tá forradinho debaixo da escada. Tá ótimo. Ótimo. Amei. Depois de tudo no lugar, eu mostro pra vocês. Olha só. Aqui já está finalizado o armário. Só não vou abrir agora porque falta um pouco de organização ainda, que eu não consegui terminar direito. Mas em cima aqui tá cheio de feltro, minhas coisas de artesanato, tem coisa das minhas meninas, brinquedinhos delas ali. Mas eu vou organizar melhor e eu mostro pra vocês. Mas ficou bem legal. E aqui também tem duas prateleiras pra eu terminar, que eu pedi pra ele colocar, que eu vou colocar brinquedos. Aí, outro dia eu mostro como ficou. Tá, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like aí, compartilha esse vídeo. Tchau, pessoal! Tchau!